Ultimamente nós temos falado bastante a respeito das fraudes espíritas e em razão disso o YouTube me recomendou esse vídeo que encontra-se aí na tela, que é um corte do Bora Podcast com a participação do Neuromágico. O título do vídeo é a seguinte pergunta, Chico Xavier era um charlatão? Vamos ver o que é que o Neuromágico tem a dizer sobre isso. E o Chico Xavier? O Chico Xavier eu já estive aqui com o Chico Xavier? Com o John Arley, que ele toma conta do Museu Chico Xavier ali em Pedro Leopoldo. E ele conviveu com o Chico 30 anos. Já teve história dele contando, que o Chico contou, que já teve até indicação judicial de ganhar a causa por uma carta psicografada por ele. Nossa, o judiciário é uma merda, né? Teve na Boate Kiss também. Teve? Teve. Não sei lá. Psicografia? Teve? É. Isso que é... Vamos lá. De fato, teve esse caso do... Até onde eu sei, não foi a carta que fez ganhar, enfim. Mas estava lá no processo. Exato. Beleza. E se em algum momento significa que a psicografia é verdadeira, porque o juiz aceitou a carta? Isso está mais para dizer que o juiz misturou as coisas... Pode ser. Se não, beleza, eu vou incorporar o morto aqui, a gente vai ouvir o testemunho dele. Foi ele que te matou? Não. Pronto. Se a gente for aceitar coisas que não são verificáveis pela ciência no judiciário, ferrou, né? Então, vamos lá. Até aqui, a gente aprendeu que neuromágico tem preocupações ou se dedica aos rigores da ciência e aos rigores da ciência ele demonstra bastante apreço. Então, a ciência é exaltada e os seus rigores devem ser valorizados, pois, afinal de contas, neuromágico tem essa preocupação. Ferrou. Mas o Chico era um charlatão, talvez? Aí está a pergunta título do vídeo. No judiciário? Ferrou, né? Ferrou. Mas o Chico era um charlatão, talvez? Não sei. Não convivi. Não sei. Não convivi. Não é não sei porque não estudei tudo. Não é não sei porque não investiguei a fundo. Não é não sei porque são muitos fatos que precisam ser analisados. Muitos depoimentos que eu preciso levantar. Não sei porque é tanto material para ser analisado que eu ainda não pude chegar a uma conclusão. Eu não pude terminar a minha pesquisa. Então, eu não sei ainda porque falta muita coisa a estudar a fim de que eu forme opinião a respeito. Não, não é isso. Eu não sei porque eu não convivi. O Neuro Mágico não conviveu com o Chico Xavier. Aparentemente, isso significa o seguinte. A todos nós está negado a possibilidade de chegar à verdade porque nós não pudemos contar com a presença de Neuro Mágico na Terra durante aquele período. Nós não tivemos a oportunidade de ter Neuro Mágico vivo naquela época de maneira que ele pudesse averiguar Chico Xavier a partir dos seus critérios, de maneira que pudesse, então, chegar a uma conclusão. Ora, não há como nós chegarmos à verdade a partir do que foi dito. Por quê? Porque a humanidade não pôde contar com a presença de Neuro Mágico na Terra. Neuro Mágico não conviveu com Chico Xavier. Isso significa que a verdade restará prejudicada para sempre. Porque, aparentemente, nós não temos outros meios de chegar à verdade. Não há outro meio. A verdade para ser alcançada, a verdade em torno dos fenômenos mediúnicos de Chico Xavier, a verdade em torno desses fenômenos, dependia da convivência do Neuro Mágico, a fim de que ele pudesse, então, ter uma conclusão. Porque não há outro meio de chegar a uma conclusão em torno disso. Dependia do Neuro Mágico ter convivido com Chico Xavier. E é claro que, a partir desse critério, nós somos levados a nos perguntar quais outros fatos históricos, quais outras personalidades históricas da nossa história recente cairão nesse mesmo limbo, no limbo da dúvida. A dúvida pelo fato de Neuro Mágico não ter vivido aquilo, não ter testemunhado, não ter convivido com aquelas pessoas. A convivência do Neuro Mágico é critério de verdade, porque, aparentemente, nós não temos outros meios de chegar a ela. E a convivência das pessoas que estiveram com Chico Xavier e as pesquisas e os estudos e todos os trabalhos envolvendo a sua figura, que se dedicaram, aquelas pessoas, a investigar seriamente Chico Xavier, isso meio que não conta. Porque quem deveria ter feito isso? Neuro Mágico. Se Neuro Mágico não fez, então de nada vale. Todos os trabalhos, todos os estudos, todas as pesquisas, todos os depoimentos, nada disso conta. Talvez só conte aqueles testemunhos, os relatos daqueles que conviveram com Chico Xavier, que hoje em dia negam os fenômenos espíritas. Quando o depoimento, quando o testemunho é para negar os fenômenos espíritas, aí é o tipo de depoimento que é levado em consideração. Mas o testemunho, a pesquisa, o estudo e o trabalho das pessoas que chegaram à conclusão de que os fenômenos espíritas ou os fenômenos produzidos por Chico Xavier a partir da sua mediunidade são fenômenos verdadeiros? Aí não, esse tipo de depoimento não vale. Só vale o depoimento de quem diz que é fraude. Aí sim, segundo o rigor da ciência, assim como eu apresento, esse tipo de depoimento é aceitável. Qualquer outra coisa fora disso é viés de confirmação. É viés de confirmação. Mas, como nós estamos vendo, pouco importa. Pouco importa. Porque, na prática, a dúvida, a dúvida nós estamos condenados. Porque neuromágico não esteve lá para fazer o que ele julga necessário a fim de chegar à verdade. Portanto, estamos todos condenados à dúvida eterna. A dúvida eterna. E a honra de Chico Xavier estará sempre sob suspeita. Porque neuromágico não pôde conviver com o médium. Não pôde conviver com o médium. Eu sei que... O Chico era um charlatão, talvez? Não sei. Não convivi. Eu sei que... Nunca passou... Você está sendo ensabuado, hein, ô... Ó, o Chico Xavier, ele morreu muito antes... Eu falo que ficou muitos anos, cara, dele ficar fazendo isso. Pois é. Ele morreu muito antes de ter as redes sociais, que você conseguir verificar mais facilmente. Pelas redes sociais, isso seria verificado mais facilmente. Então, não basta neuromágico ter convivido. Além disso, seria necessário que as redes sociais estivessem lá à disposição também para que Chico Xavier produzisse conteúdo e neuromágico pudesse, então, se valer desse conteúdo produzido para verificar a veracidade dos fenômenos espíritas. Sim, claro. Por exemplo, Uri Geller pegou os anos 70, ficou anos aí fazendo sucesso. Hoje, hoje, se fosse um, não durava 10 minutos. Primeiro vídeo que ele subisse no YouTube, certo? Então, Chico Xavier deveria ser youtuber. Se Chico fosse youtuber, produzindo conteúdo para a internet, ah, aí sim. Neuromágico estando lá para ver os vídeos no YouTube e do Chico Xavier. Aí sim, a verdade seria alcançada. E a honra de Chico Xavier restará sempre colocada em dúvida, porque Neuromágico não pôde ver vídeos ou qualquer outro conteúdo produzido por Chico Xavier na internet. Eu vou dar um exemplo. Tem um médium, acho que não posso citar mais, que foi absolvido. Mas vamos lá. Vamos lá. Que foi o que tentou me processar. O que ele fazia? Ele pegava informações das redes sociais e colocava na psicografia para parecer que a informação era da própria pessoa. Aí, um dia, um dia, ele está lendo uma psicografia e aí na psicografia está o seguinte texto. Olha, eu não sei porquê me pediram para falar o endereço. Vou falar o endereço que eu lembro. E ele citou o endereço lá. Rua, tal, 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 tal. Rua, agassista. Nossa, é do cá, mano? É, né. Bom, beleza. Isso aqui é maravilhoso. O endereço. Aí a mãe pegou. Uai, nunca moramos nesse endereço. O resto da carta, genérico. Ah, hoje passo os dias fazendo não sei o quê. Meu desencarne foi necessário. Nós já sabemos onde é que isso vai dar. Então, um caso de fraude bastante conhecido, diga-se de passagem, bastante conhecido do meio espírita, aliás, revelado em grande parte graças à atuação de espíritas sérios. Pessoas sérias que não se deixam levar pela credulidade excessiva, levantaram questionamentos, foram atrás e fizeram por onde esse caso ser escancarado. Por isso é tão importante que nós, espíritas, mais do que quaisquer outros, nós estejamos sempre atentos para as fraudes. Não é à toa que este caso está sendo mencionado. Caso que, inclusive, muitas pessoas fizeram também menção lá nos comentários dos últimos vídeos, quando nós falamos das fraudes espíritas. As pessoas chegam a mencionar o médium. O neuromágico não citou o nome do médium, eu também não vou citar, mas é muito fácil você descobrir. Vai no Google, bota aí médium, fantástico, fraudes, etc., que o caso vai aparecer, bastante conhecido, como eu disse, inclusive revelado com a ajuda de espíritas sérios. E por que revelada? Porque há espíritas que aprenderam com Allan Kardec a não ter uma credulidade excessiva. Muito pelo contrário, aprenderam com Allan Kardec a questionar o fenômeno e a estudá-lo. A estudá-lo. Estudá-lo. Mas isso não é necessário. Porque você pode se valer de um caso. Ah, Rafael, mas não é apenas um caso, são dez. Não, não, não são dez, são cem. Portanto, a partir dessa constatação, parte-se, então, da ideia de que porque há casos de fraude, logo, o fenômeno não é verdadeiro. Ou nós não temos como chegar à verdade, porque há fraude, logo, a partir da falácia da generalização, qual é a conclusão que se tem? Tudo isso é falso. Não existe espírito. Não existe mediunidade. Blá, 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 blá. Aí a mãe foi procurar no auxílio à lista o nome dela e descobriu que, por um erro, aquele endereço estava associado ao nome dela. De forma errada. Por engano. Só naquele lugar. Só naquele lugar. Aquele nome, aquele endereço, só aparece associado ao nome da mãe em dois lugares. No auxílio à lista e na psicografia. Ah, tá. Aí foram investigar e começaram a achar um monte de coisa. Atenção, foram investigar um caso, uma ocorrência e, a partir daí, foram investigar. Que nem, vou mandar um salve para os meus amigos. Elisita os nomes. São todos os amigos que estão no Facebook. Só que o cachorro tinha Facebook e ele cita o nome do cachorro. Diga-se de passagem, essa investigação foi implementada, em grande parte, por espíritos sérios. Como eu disse. E foram outros. Outros. Por exemplo, tem um que ele assinou com um erro e era o mesmo jeito que está errado. No Facebook, ele teve que colocar com dois N's. E o que é que o Chico Xavier tem a ver com isso? Nada. Mas, eu menciono esse caso porque eu estou aqui me valendo de uma falácia. Falácia da generalização. O nome, porque não tinha, ele assinou com dois N's. E o nome era com um N só. E foram vários. Foram várias. Todo mundo que denunciava, ele metia uma denunciação caluniosa. Vamos lá, onde eu quero chegar? Caramba. Sabe quantas psicografias ele já tinha feito até que alguém desconfiasse da fraude? Cinco mil. É muita coisa, né? O que me leva a crer que nós não somos capazes de distinguir uma suposta psicografia real de uma fraude. Como que nós não somos capazes se isso foi feito? Se esse caso foi revelado a partir de uma investigação? Uma vez que se investigue, pode-se chegar a determinada conclusão. Vejamos o problema dessa fala. Cinco mil pessoas foram enganadas até que uma desconfiou. Porque tinha um erro técnico ali, né? Porque tinha um erro técnico. Fora isso, as outras simplesmente acreditaram. É, porque tem algumas coisas que vocês falam, né? A tal da leitura fria. É, que isso é comum na maioria das pessoas, né? Assim, hoje é uma quinta-feira, né? Pô, talvez no meio do ano, né? O Nicolas. Pô, esse ano tá difícil, né? Você tá vendo? Todo mundo tá passando por alguma dificuldade. Afirmações que são abertas, a interpretação. Ah, você é uma pessoa controlada, mas tem um momento que extravasa. É, então, você simplifica a coisa, coloca ela nesses termos bastante infantis até. Por quê? Dessa forma, você não precisa investigar nada, não precisa pesquisar nada, não precisa estudar nada. Muito menos ir a fundo. Afinal de contas, a conclusão já existe. Existe antes de qualquer estudo. Não existe espírito, logo, não há mediunidade. Valorizamos a ciência e os seus rigores, mas nós já partimos de uma conclusão pronta. Conclusão que antecede qualquer tipo de pesquisa. Porque nós já partimos do princípio de que não existe espírito. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Era isso. Até uma próxima. Valeu. Tchau. Tchau.